Música Graduada ONTL, Joanina Amaral, senti contente, felizmente simou na graduação, a Fuentina Hirak Nelaran luta baninha estudo. Ceremonia graduação ba finalista Universidade Nacional Timor-Loroçai ONTL, Badala Ruanolo Ressingualo, Rússi Faculdade de Saúde Animal, Direito, Engenharia, Ciências Sociais, Economia, Faculdade de Educação no CELUCTAN. Realiza-se a terça-feira Loro Nen, fulano abril, tina triunrua Ruanolo Ressingualo e a Centro Convenção de Lei. Joanina Amaral, graduada Rússi Faculdade de Educação, Departamento de Formação Professores Nen, Hazine Há Tua e Tua. Atua-te, graduação, ida, não tem que ter paciência, da Laro Máarar Somor, dificuldade de Barak, mas behe iraknei, lá sai barreira iha nini, não finaliza nha estudo. Joanina Amaral, promete, nha se desenvolve an liutãn, ia a área nabé nia ha sai estudo ba, ia a educação nian. Obrigada Barak, ter sentimento, nivém a carro senti durante o processo, O processo é o estudo e o processo é muito bem na Universidade do Antônio. O processo é muito longo prazo. Antes de fazer a graduação, o cargo é muito bom e o apelido é muito bom. Eu tenho paciência, dar uma ultrapassa para a barra. Eu sinto essa fraqueza para mim e o açúcar para atingir o meu estudo. O que tem esperança para você? O dia que eu tenho esperança para eu finalizar o meu estudo, eu tenho que desenvolver toda a área de educação. Eu tenho que desenvolver toda a área de educação. Eu tenho que contribuir para o futuro. E então você tem que aprender? Eu lembrei de amigos títulos. Eu tenho que aprender melhor o mais. Eu não tenho que aprender a universidade. Eu aprendi com a universidade da Universidade do Antônio. Então, você está ali com vontade e aprende. Você tem uma mensagem para aprender um jovem, mas não é. Graduada Zouanina Moss em Corazza, Jovem Sira, a Bele Barroca Aprende, a Tutenki Badina se estuda no Le Barak, Honunê, Mac Icusmai, Bele Retan Sucesso e Reeducação. Enquanto participa a Ceremonia de Graduação, Nebe Rolafati e a Centro Convenção de Linné, Presidente da República José Ramos Horta e na Amangraduação, inclui graduado Zira. A reportagem Sabina Sansa e Fifane de Carvalho, Televisão Timor Post. Jornal da informação da M.H.O.T.U. Atau reta informação atual dia que eu, que tá halua, haneham buta, subscribe, like, halo, comentário, e faze tudo também da media social HOTU. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto